Olá pessoal do canal, saiu um vídeo aí da nossa reforma da casa com o lustre que a gente fez aí, né? Aí estou aqui para mostrar como foi a vontade dele aí. A gente colocou aqui a miçanga, está vendo? A correntinha de miçanga para prender lá no teto, né? A gente colocou um suporte reforçado lá no teto e aí as miçanguinhas que a gente comprou, na ponta a gente colocou uma gota. No centro dela a gente colocou o plafon, está vendo? Esse é o plafon, essa peça aqui. Aí a gente fez uma rodela na marcenaria do MDF, colocamos uma fita aqui rosê, é fita de borda também, de engapão móvel. E aí ele deu esse tom ali. Vou estar acendendo aqui para vocês verem como é que ele ficou. Olha, está vendo? Esse lustre aqui a gente economizou nele mil reais fazendo ele. A gente gastou 300 reais em miçanga e contando com o plafon e também a corrente aqui. O fio, eu tinha um pedaço de fio para estar ligando ele, então eu nem cotei o fio no valor. Mas é isso aí. Ficou uma graça aqui no nosso ambiente. Ele dá um charme aqui na nossa cozinha. Para você que gostou do vídeo, tem lá ele sendo feito na playlist reforma da nossa casa. Aí é só estar acessando lá para estar vendo como ele foi montado. Ficou uma graça aqui no nosso canal. E aí E aí